E aí, pessoal, tudo bem? Quem quer falar, Arthur? Vamos começar aqui, Super Smash Bros. junto com o meu pai. Vamos para aquela revanche, que ele ganhou a primeira. Agora vou tentar ganhar a segunda. Um... Um... Última... Dez minutos. Sete. Três minutos. Três minutos. Três minutos. Eu vou de Zelda. Porque eu gosto dele. Eu vou pegar... Pikachu. Eu vou... Pikachu. Pikachu. É assim, ó. O Mark não escolheu ainda, eu acho. Eu escolhi cinco. Bota de novo, então. Pikachu. Tá, agora tem que protestar. Vamos lá. Vamos lá. Qual ali é a do Bowser? Qual que é a do Bowser? Essa aqui, ó. Essa aqui? É do Donkey Kong. Vamos lá, então. Donkey Kong. Vai. Vai. Sai. Toma! Vai, sai, 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 sai. Vai, vai... Vamos lá. Ai, vai, vai, vai. Vamo, vai, vai. Vamo. Olha que legal o martelo, falou Pikachu, muito fácil, com Zelda é muito fácil, falou Pikachu, escapoia da minha corrente, ah, meus comandos é muito ruim. Só pula, errou, caramba, Pikachu, Pikachu, falou Pikachu, bate nele Pikachu, Pikachu só pula, não decepciona Pikachu. Falou Pikachu, caramba, volta, 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 vai falar, vai falar, vai falar, ai, ai, onde que eu to mesmo, está, atrás da coxa, achei um choque, eita, opa, ole, 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 Eita, tu virou o cadabra, tu se teleportou, bate Pikachu, bate Pikachu, bate Pikachu, bate Pikachu, ai, 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 ai Para de ficar desgando! Dá de patinha! Dá de patinha! Finalmente conseguimos derrubar! Ah, deu! Só uma eu perdi! Bem feito! Agora tu vai perder porque vai cair ali, vai tomar um choque, vai cair! Falou Pikachu! Acabou o tempo! Ganhei! Eu ganhei! Quem ganhou? Ganhei! Ganhei! Mas agora tu vai ver! Vou pegar um outro personagem mais melhor de bom! Lincoln! Tem que pegar alguém que lute mesmo! Vou pegar... Ah, eu habilitei os personagens secretos! Tu viu? Esse aqui é o Ash? Sei lá, o Ness! Quem é esse aqui? Oh, tem o Luigi! Vou pegar aqui o Capitão Falcon! Capitão Falcon! Não conheço os personagens! É o Falcon! Quem tu vai pegar? O Link? Não, Link! Zelda! Tá, escolhe ele! Escolhe! Tá escolhido? Capitão! Não, tu tá escolhendo o uniforme! Eu sei! Azul! Deu! Deu! Vai start! Tá, bota no Zelda! Não tá escolhido! Deu! Aí! Agora vai! Capitão Falcon! Não foi! Agora foi! Bota naquele do Zé! Não! Bota esse aqui, ó! 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 É esse! Castelo da panicezinha! Zeldinha! Vamos ver o que esse louco faz! Ó! Isso aqui é louco! Calma! 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 Sou αναu... Sou contra riu! Toma chocou do Poderem! Sou! Pô do Poderem! chron therefore! Sai, dicey, ai! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Parada! Ah, não foi! Ah, não foi! Errei! Errei! Aí, errou! Ai, vó! Jimmy vu! Oitá! Chocou do Poder! Caiu! Caiu! Caiu a casa! Eita, pula Para, bicho Opa Ah, vai morrer Desce Socorro do colher Desfiei Desfiei Errei Pula, pula, pula Ah, voei Tão mole Vai ver, tomou Errei o lado Vai, isso Agora eu só sei o ataque desse cara Pega ele Eita, eita Eita, eita Eita, parique Para de voar, bicho Vai pra cima, não vai pra baixo Toma Vai, pula, pula Ah, acertou Toma Toma Eu mesmo, sei o que Falou pra ti Toma Não, não morre Meu Deus, você não morre Eu sou um super-herói Dá uma chute Meu Deus Chute, chute, chute Ele pode, eu tô imensível Ah, não tá nada Eu não consigo acertar minha corrente Zelda é um lixo O Zelda é um lixo Não é o Zelda Ele é o Lindo Mas eu vou usar bem no Lindo Que eu sou um lixo Não, é bom Tu me ganha Acabou de me ganhar Quando eu tava com o Pikachu Mas eu não consigo usar Ah, agora Tô conseguindo usar a corrente É que eu que sou muito bom Aham, sei Quer ver, quer ver Aham, sei Ah, quer ver Uma hora acerta Toma Não, não Vamos lá Olha ali, dormiu Essa tá disputada pelo menos Eu mesmo, eu mesmo acertei Olha ali Vai, vai, vai Sai daí, cara Isso Isso Ai, foi Ai, caramba Toma Toma Eu não vou Merde Errei Errei Ah, meu Deus Ah, que jogo mais confuso Ah, acabou o tempo Ganhei 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 Eu te derrubei um monte Ah, vamos pra terceira Eu tenho que ganhar isso E com certeza eu vou ganhar Eu vou ganhar de ti Vamos ver agora Eu vou pegar Vou pegar esse Eu vou pegar o Ness Como é que eu pego o Ness Vou pegar o Ness Pegou? Peguei Ó, eu peguei Aí, agora vamos lá Vamos lá Bora Agora eu vou escolher um cenário Vou escolher aqui, ó Estejo do Star Fox Ai, eu vou te ganhar Nunca será Ali Viu? Eu sou bem doidinho Falou Falou Mano, tu é muito fraco É Quebrou na tua cara Sei Falou, boneco Ele? Que isso? Ai, cai Tu viu Tem poderzinha Tem o Mario É, eu sou o Mario com a florzinha Ai, vai, vai Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Poder Ah, o poderzinho dele tem que ser de perto Poder 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 Nossa, bicho O meu dá um foguinho de nada Olha ali Nossa, eu também fiz isso Eu sei Poder 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 Eu tô com fogo Eu tô com fogo Eu não tô com nada Só com fogo Eu tô com fogo Eu vou um monte Mira pra bater, boneco burro Acerta, ali, mira Eita, voei longe Volta, volta, volta Volta, volta Correu Eita, essa eu não volto Vira pra lá, gulica Poder Não, eu que tenho poder Toma uma porrada Toma uma porrada Ai, meu Deus Poder Poder Eita Agora sim Ah, ela vai ficar em tua casa Não 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 Isso Ah, fala sério Não é que aí Não Estou tentando usar tudo aqui O meu poder Mas não tá funcionando Não Não Pegou fogo Amoré Amoré Ai Poder Poder Eita, volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, pa luz Eita, ah, tá Sério Não, tem nada Du jacks ook Es reisir É Animação Panha Panha Pane Pane Ah, não, 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 não Pane 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 É não tem ninguém eu ganhei eu ganhei eu fiz mais dano só o ganhou a primeira eu ganhei a segunda vai ter mais uma revanche sacou ela tem mais próximo vídeo tá o que o pessoal tem que fazer é só falar que se chama canal então dá tchau pra eles tchau